Oi pessoal, eu sou o Tiago Lacerda e eu queria convidar todos vocês para virem no Teatro da Univates, no dia 26 de junho, às 18 horas, assistir o nosso espetáculo Macbeth, uma das grandes tragédias de William Shakespeare, uma das peças mais conhecidas do mundo, encenada por um grande elenco. Dia 26 de junho, 18 horas, domingo, Macbeth, no Teatro da Univates. Todos convidados, a gente se vê no teatro.